Agora, irei ensinar como fixar essa peça que aprendemos anteriormente no interior da bolsa. Essa peça será fixa tanto com costura, quanto com cola, sendo essa cola cola de tecido ou cola branca. Eu estarei utilizando essa cola branca. Mas como deveramos fazer? Você pode usar um dos alfinetes para te auxiliar. Vamos posicionar a peça sob o corino, sob a palaca de MDF. Iremos centralizá-la bem. Vamos prender alguns alfinetes para garantir que não vai sair do lugar. Deixe bem esticadinho, para o acabamento ficar bem bonito. Coloquei os alfinetes só para garantir que a peça não vai se movimentar enquanto eu trabalho. Agora, iremos começar costurando uma das laterais completamente e depois iremos passar a cola. Mas então, para a costura, escolha uma linha que vá se camuflar bem na cor que você escolheu para a sua bolsa, na parte de crochê. Como vocês podem ver, essa linha que eu escolhi, ela se mistura bem ao cordão no qual eu fiz o crochê, como também combina com a estampa que escolhi para o interior da minha bolsa. Como iremos costurar para que fique bem feito e bem bonito? Iremos fazer essa costura, aproveitando a linha de costura que fizemos anteriormente para fazer a barra dessa peça de tecido. Vamos costurar fazendo os pontos em cima dessa linha. Vamos seguir essa linha por completo para que não fique duas costuras visíveis, para que seja visível apenas uma costura e o acabamento fique mais bem feito. Irei começar aqui. Vou vir pelo exterior da bolsa e vou prender a minha linha. Prendi a linha pelo exterior, vou levar ela para o interior. Em cima dessa linha da costura da barra. Iremos costurar fazendo pontinhos bem pequenos. Eu vou atravessar saindo do lado de fora aqui da bolsa. Rente a plaquinha de MDF. Vamos puxar aqui a nossa agulha. Então, levaremos novamente a linha para o interior da bolsa. Vou levar o interior da bolsa, lembrando de sempre ser bem em cima da costura que fizemos anteriormente. E vou repetir esse processo até toda a peça estar bem presa. E vou levar a minha linha por cima da bolsa. Terminada a costura, toda essa lateral está presa. Eu fiz a costura que eu fiz anteriormente para fazer a barra dessa peça de tecido. A linha ficou camuflada no exterior da bolsa. Então, agora iremos pegar essa peça, levantar, passar a cola em toda essa parte do coulino que colamos no MDF, para fixar esse tecido. Depois iremos terminar a costura por toda a volta da peça. Eu estarei utilizando cola branca, essa aqui. Você pode usar a cola branca da sua preferência ou cola de tecido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu cheguei aqui agora na parte do bolso. E para não correr o risco da cola atravessar o tecido e pregar o bolso, eu irei pegar duas folhas de papel, qualquer uma. Peguei de caserno mesmo. Irei dobrá-la ao meio. Vou fazer a mesma coisa com a outra folha. Vou colocá-la junto para ficar um pouquinho mais grosso e vou colocar dentro do bolso. Enquanto eu estiver colando essa peça, eu, ocasionalmente, vou mexer o papel, para tanto que o papel não fique pregado no tecido, nem que o tecido se encontre e acabe se pregando. Então, eu vou fazer a mesma coisa com a outra folha. Terminada de passar a cola, agora irei esperar secá-la completamente, para depois terminar de fazer a costura nos lados que faltam. Agora, a cola já está seca, eu irei remover o papel. Podemos ver que está bem fixo o tecido na bolsa. Agora, iremos terminar a costura. Inicialmente, costuramos a pena desse lado e passamos a cola. Agora, vamos costurar os restantes da mesma forma que estávamos fazendo antes. Vou vir aqui em um lado. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto